O que vamos fazer neste vídeo é praticar o quadrado de binómios, que é algo que até já fizemos no passado, mas desta vez vamos fazê-lo com expressões um pouco mais elaboradas, mais complexas. Mas vamos começar com uma pequena revisão. A que é igual a mais b ao quadrado? Façam pausa no vídeo e tentem descobrir. Bem, alguns de vocês podem ter presente imediatamente a que é igual ao quadrado de um binómio como este. Mas eu vou mostrar como é que se faz. Portanto, isto é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. E agora podemos multiplicar este a por este a. Isto vai dar-nos a ao quadrado. E depois posso multiplicar este a por este b, que nos vai dar ab. Depois multiplico este b por este a, que tanto posso escrever como ba ou ab, mas vou optar por escrever ab novamente. E, por fim, multiplicar este b por este b, que é b ao quadrado. E tudo o que fiz aqui foi aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Nós já vimos isto em detalhe em muitos vídeos anteriores. Seja como for, isto é suposto de ser uma revisão. Se não foi, então, talvez seja melhor ver em estes vídeos introdutórios. Isto vai simplificar para a ao quadrado. E ainda temos um ab e outro ab. Ao adicioná-los, ficamos com 2ab mais b ao quadrado. Agora, porquê é que eu quis passar por esta revisão? Bem, filo para podermos usar esta ideia direta de que a mais b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, sem termos de passar por estes passos. Sem termos de passar pela propriedade distributiva. E isto facilita-nos imenso quando estamos a lidar com expressões que, à primeira vista, são mais complexas. Então, agora vamos ver a que é que é igual, por exemplo, 5x elevado a 6 mais 4 ao quadrado. Façam pausa no vídeo e tentem descobrir. Tentem manter isto e isto em mente. Bem, há várias maneiras de abordar esta questão. É possível desenvolver isto da maneira que acabámos de fazer. Ou podemos reconhecer este padrão que acabámos de estabelecer. Este padrão diz que se tiver a mais b e elevar isto ao quadrado, isto será igual a isto. E são capazes de reparar que a é agora 5x elevado a 6. Assim. E b é 4. Assim. Então, é possível dizer que isto vai ser igual a a ao quadrado. Está aqui. Ou seja, é isto ao quadrado. E quanto é que é isto ao quadrado? Bem, 5x elevado a 6 ao quadrado. Isto é 25x elevado a 12. E depois vai ser mais 2 vezes a vezes b. Então, mais 2 vezes 5x elevado a 6 vezes 4. Na verdade, para não vos confundir, eu não vou escrever já o resultado. Vou escrever, até com o mesmo código de cores, 2 vezes 5x elevado a 6 vezes 4, mais b ao quadrado. Então, mais 4 ao quadrado, ou seja, 16. E podemos simplificar isto. Então, isto vai ser igual a 25x elevado a 12, mais 2 vezes 5 é 10, vezes 4 é 40. Então, é 40x elevado a 6, mais 16. Vamos fazer um outro exemplo. Com a prática, haveremos de conseguir fazer, sem escrever tudo explicitamente, vão ver que é uma questão de treino. Então, digamos que estamos a tentar determinar a que é que é igual a 3t ao quadrado menos 7t elevado a 6, tudo ao quadrado. Façam pausa no vídeo e tentem descobrir. Muito bem, vamos fazer isto juntos agora. Então, isto aqui é o nosso a e o nosso b é menos 7t elevado a 6. Este menos é importante, porque aqui o que temos é mais b. Então, podem ver isto como mais menos 7t elevado a 6. Podíamos mesmo escrever isso, se quiséssemos. Podemos escrever mais menos 7t elevado a 6, se isso nos ajudar a reconhecer isto tudo como b. Então, isto vai ser igual a a ao quadrado, que é 9t elevado a 4, mais 2 vezes isto, vezes isto. 2 vezes a, vezes b, que é 2 vezes 3t ao quadrado, vezes menos 7t elevado a 6. E em seguida, por último, mas não menos importante, vamos fazer o quadrado de menos 7t elevado a 6. menos 7 ao quadrado é 49. E t elevado a 6 ao quadrado é t elevado a 12. t elevado a 12. E então, isto tudo vai ser igual a 9t elevado a 4. E vamos ver. 2 vezes 3 é 6. vezes menos 7 é menos 42. Menos 42. E t ao quadrado vezes t elevado a 6. Podemos adicionar os expoentes, uma vez que temos a mesma base. Por isso, vai ser t elevado a 8. E ainda mais 49t elevado a 12. Portanto, até parece que fizemos algo de muito extravagante, pois temos este polinómio de grau mais elevado. Isto é, estivemos a elevar ao quadrado um binómio cujos termos tinham um grau mais elevado. Mas, na verdade, estamos apenas a aplicar a mesma ideia que aprendemos há muitos vídeos atrás. Há muitas lições atrás em termos do quadrado de binómios.